Hoje o município de Rolim de Moura conta com o Donto Med pra você que quer cuidar o seu sorriso, deixar o seu sorriso mais bonito a gente sabe que o cartão postal de toda pessoa é o sorriso e a partir de hoje o município conta com o Donto Med pra atender você e toda a população de Rolim de Moura Nós estamos em Rolim de Moura já há 4 anos, temos ali a Center Med e agora estamos montando a Odonto Med a gente quer prestar um serviço diferenciado, um serviço de qualidade não que Rolim de Moura não tenha, tem várias clínicas mas nós estamos trazendo profissionais, profissionais de excelência pra trazer um diferencial mesmo quem já conhece a Center Med sabe da qualidade dos profissionais que nós temos e a Odonto Med não vai ser diferente a gente vai ter o mesmo padrão de qualidade no atendimento o mesmo padrão de profissionais atendendo aqui pra você que quer ter um sorriso lindo pra você que quer cuidar, não só da parte estética mas a saúde bucal mesmo, que a Odonto Med ela não vai se preocupar só com a sua questão estética tem a questão de saúde nós temos ligações diretas com o coração então vai muito além da estética o meu trabalho ele consiste mais na clínica geral as áreas de prevenção, restaurações, extrações a limpeza preventiva ela se baseia mais assim na retirada de tártaros no acúmulo de bactérias lembrando que trabalhamos de segunda a sexta mas também contamos com horários flexíveis para melhor atender a população a gente trabalha das 8h ao meio dia e das 2h às 6h da tarde e nos sábados, da 8h ao meio dia também porém, aquele trabalhador que trabalha durante a semana que não tem aquele horário tão flexível durante a hora do almoço a gente conta também com atendimento após esse horário mas é somente com o horário marcado Agora Carolina, o público de criança a idoso, como que vai ser? Então, vamos atender todos os públicos durante a semana vamos contar comigo na clínica geral mas vamos contar também com profissionais capacitados de outras especialidades A partir do momento que a gente decidiu abrir a clínica eu, mais o Cristiano e a Fernanda da Center Med visamos buscar o melhor para nossos pacientes para pegar essa população de Rolim de Moura e fazer um tratamento excepcional desde a entrada pela porta desde quando sentado aqui na cadeira para podermos fazer do melhor para esse paciente eu vou estar aqui mais focado na parte de ortodontia que é aparelho e implantodontia que é implantes também vou estar resolvendo coisas também do cotidiano clínico geral, sem problema algum minha agenda vai estar aberta ali para todos os pacientes que quiserem ou fazer um tratamento ortodôntico ou um implante ou ser atendido por mim estou aí disponível para todos para fazer o melhor possível para a população de Rolim de Moura e até a próxima! Tchau!